Fala meus amigos, tudo bem? Estamos chegando aqui então mais uma vez e agora para trazer mais uma novidade para você e claro trazer também uma oportunidade de você estar ganhando gratuitamente, gratuitamente em termos. Mas antes, vamos rodar a vinheta. É isso aí, vinheta rodada, vamos então aos negócios. Estou aqui, estou aqui na Metzer, uma nova mineradora, isso mesmo, a gente sabe que mineradoras é diferente de sites de investimento, é muito diferente porque a mineradora trabalha com a questão do GHS, potência de mineração, moedas, várias moedas. Apesar que tem algumas que só trabalham com o tipo de moeda, igual a Richer, a Hesher mesmo que deu um pau aí, toda a confiança que tínhamos aí naquela mineradora, mas acabou aí a vacilar. Na verdade, eu vou até vir aqui para ver como é que está a situação, mas é aquele negócio, foi, já era e bola para frente. Bola para frente, bola para frente, aqui tem muito mais aí para a gente poder estar ganhando. Então, estamos aqui na Metzer, estamos aqui na Metzer e beleza, é o seguinte, aqui quando você entra, quando você se cadastra, você já ganha uma potência de 100 GHS, 100 GHS. Então, aqui você pode estar minerando as moedas, deixa eu abrir para você aqui, tem claro, GHS, que você pode estar aumentando a potência, o Litecoin, preço dele aqui está 3.83 dólares, o SD, você pode estar minerando Bitcoin, o preço está aqui, 870 dólares e o Dogecoin. Beleza? A maioria eu sei que gosta de mexer com o Bitcoin, até por causa que tem um valor maior, tem um valor mais alto. Mas está aqui, tem essas 3 possibilidades aqui de mineração dentro da Metzer, beleza? Então, aqui vai estar aqui, quando você entrar, você vai se cadastrar, registro simples, vai estar aí, você vai ser direcionado para a página de cadastro, quando você entrar aqui. E é o seguinte, gente, aqui você pode estar definindo a potência, está vendo aqui? Está aqui, em 50% está minerando, não está? Então, vamos colocar que eu quero minerar o Litecoin aqui também, e eu vou minerar, né? Então, vem aqui, eu clico aqui, pego essa barrinha aqui, ó, 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 quer ver? Aqui, ó, opa, cadê? Não vai subir não? Ai, ai, ó, tá, o Litecoin aqui não quer subir, né? Mas deixa eu ver, ó, lá, beleza. É por causa que, vamos ver aqui se é isso aqui, quer ver? Vamos ver aqui. Vamos abaixar aqui, e vamos vir aqui no Litecoin, né? Ah, agora sim, ah, é uma moeda por vez, né? É uma moeda por vez, está vendo? Então, é isso aí, eu abaixo aqui, aí vai começar a minerar, então, o Litecoin, beleza? Então, toda vez que você quiser mudar, você pega, então, e altera aqui, na definir a potência, você vem, abaixa, ou aumenta, ou deixa no zero, e vai para outra, né? Ou você deixa do jeito que está, tá bom? Beleza? É isso aí, então, eu vou fazer um depósito aqui para você ao vivo, né? Vou fazer um depósito ao vivo aqui agora, nessa mineradora, que tem a possibilidade aí de você entrar com pouco, né? Pouquinho, né? Você pode estar entrando aí, aqui, ó, com 200 mil satoshis, né? O Litecoin, zero, dois, só que eu não tenho Litecoin, o SD também eu não vou colocar, então, eu vou entrar aqui com o Bitcoin mesmo, né? Vamos carregar em Bitcoin. Eu quero gerir carteira, né? Aqui, a rixa aqui já era, né? Então, deixa para lá, né? Vamos tocar a bola para frente aí, beleza? Vamos entrar aqui, Vou copiar o endereço aqui da Coinbase, Impressionante, né, rapaz? Vai sair para entrar de novo, né? Impressionante Vamos lá Então, eu vou vir aqui, vou fazer o depósito, vou fazer o depósito aqui, né, na Metzzer, né? E aí, vamos começar a minerar aqui, então, entendeu? É porque é aquele negócio, né? O nosso canal é de dicas aí de investimento, e claro, mineradoras aí é um investimento que você pode estar fazendo, Então, beleza? Então, eu vou fazer um depósito aqui para você, É, então, eu vou pegar o endereço aqui de carteira da Coinbase, né? Coinbase, vou vir aqui na... Eu vou vir aqui, ó, carregar conta Bitcoin, né? Então, já apareceu aqui, né? Vamos copiar, copiado, vou vir aqui na Coinbase, enviar, né? Enviar Vou vir aqui Vou colocar o endereço de carteira, né? Colocar o endereço de carteira, peraí, vou copiar de novo aqui, né? Copiar, isso, copiado Vou colocar aqui, então, 250.000 satoshis, né? Para começar, de início, né? Colocar aqui 0 0, 0 2 Não, peraí, né? Aqui entra, então 0, 0 2, 5, beleza? 0, 0, 2, 5 E vamos começar, então, aqui Ok? Aí vai dar R$ 7,00 e pouco, né? E vamos botar, então, aqui Começar Vamos enviar, né? Enviamos Vamos voltar para a conta aqui Vai estar pendente ainda, né? Vai estar pendente Aí, está pendente ainda, né? Mas, já foi enviado o depósito para cá, então, beleza? Então, vou começar a minerar aqui com o grátis que eles me deram E também com o depósito que eu fiz, claro, para poder ganhar mais, tá bom? Então, é isso aí, né? Uma oportunidade aí de... Você está minerando, né? Seu Bitcoin, seu Satoshi, seu Litecoin, né? Seu dólar, você pode estar minerando o dólar Bitcoin, Dogecoin, Litecoin e GHS Beleza? Uma dica aí para você, então, aqui no canal, ok? É isso aí Obrigado a você que esteve com a gente até agora Se inscreva Se inscreva No nosso canal Deixa o like no vídeo E até o próximo vídeo, então Beleza? É isso aí Bye, bye Fiquem todos com Deus Fui, valeu